Oi pessoal, eu me chamo Rose do canal Artes em Crochê by Rose e hoje eu começo o vídeo com a visão dessa baguncinha. Uma baguncinha boa, né pessoal? Porque é uma baguncinha que faz gosto de ver. Hoje eu tô dando uma arrumaçãozinha aqui no meu cantinho. Como vocês podem ver, eu tenho essa quantidade de material no momento. Dei uma diminuída boa, no final do ano eu tinha bem mais que isso, não cabia nem na cama, mas conforme o fim do ano foi saindo, eu não fui repondo como eu gostaria. Ó, tem bastante cinza, tem cru, vermelho, amarelo, rosa, todas as cores tinha um pouquinho, tá? Aí eu vou dar uma arrumaçãozinha. Aqui é uma caixinha onde eu boto as minhas etiquetas. Eu só tenho etiquetas de duas cores, que é essa dourada e a cinza. É um arrependimento que eu tenho não ter colocado, não ter feito uma begezinha, outras cores, mas na época eu gostei mais dessas duas cores, mas depois que comecei a usar, eu fiquei pensando que era melhor eu ter colocado outras cores também, pra ter mais variedade de etiqueta, mas tudo bem. No futuro eu mando fazer mais. De cores mescladas eu tô com pouca. Tenho vermelho, tenho rosa, tenho essa marronzinha que eu comprei agora, verde, tons de verde eu tenho também. Ali tem algumas sobrinhas, ali fio de seda, tem peludinho, esse aqui eu compro pela internet, porque na minha cidade não tem o barroco da Corelux, só tem o Trento, da Euro Roma. Ele não é tão peludinho, então esse aqui eu comprei no armário São José. Tem fio encanto, dourado, tem esse fio barroco aqui, é do encomenda que eu tô fazendo. Ali tem bases de garrafa pet, pra pezinho de porta, não sei se vocês usam também, eu uso, que eu gosto bastante, fica bem firme o pezinho de porta. Meu cantinho, pessoal, ele fica no quarto do meu filho, eu não tenho um ateliê meu, eu não tenho um cantinho só pra fazer o meu ateliê. Fica aqui, ó, uma baguncinha ali, ali é o cantinho dele botar os brinquedinhos dele, fora os que tem o rechato do quarto. Aí, aqui, eu comprei isso aqui, pessoal, pra colocar as linhas mescladas, e eu boto o peludinho, linha Ana, eu boto em cima. Aqui, eu sempre boto alguma coisinha mais de enfeite, não boto tanta baguncinha, eu boto minha caixa de agulha, eu boto minha caixa de etiquetas, arranjinho de flor que eu uso pra tirar fotos, depois eu vou ver o que eu vou colocar mais aqui. E os barbantes eu coloco, ó, vai dar reflexo do sol aqui da janela. Ó, eu coloco nessa estante de ferro aqui, meu marido me ajudou a comprar, tá? Eu vou limpar ela, tá com poeira. Esse móvelzinho aqui é o móvelzinho da bagunça, fica tagzinhas, peça piloto de alguma pecinha pequena que eu já fiz peça piloto pra não ficar assistindo passo a passo, pecinha mais complicada, né, pra mim tá... Porque algumas eu decoro, outras não. Ali tem peças inacabadas que eu trabalho com trançado em fita também, e com vagoneta e fita. Nessa última gaveta só tem pecinhas inacabadas pra mim terminar, que já faz um tempão que eu não terminei. Na penúltima ali tem fitas número zero, tem bastante fita número zero. E ali é sacola de embalar, tags, essas coisinhas assim mais, que eu deixo mais guardadinho, tá? É um cantinho pequenininho, fica aqui no cantinho do quarto do meu filho. Aqui tá outra baguncinha que eu tirei da lei pra poder arrumar, ó. Aqui são peças que eu tô na pronta entrega, não postei ainda, aqui eu não postei. Na verdade, ó, o vlogzinho desse tapete tulipinha saiu há pouco tempo, foi o último vídeo que saiu. Esse rosa aqui eu mostrei pra uma cliente só pra dizer ela que ia ter os clientezinhos no dia das mães. Ela viu esse rosa aqui? Ele tem... Tem o vlog aqui, eu vou deixar na descrição pra vocês verem, quem não viu. Esse aqui ela já disse que queria. Eu já vou levar pra ela amanhã, junto com essa encomenda aqui, que é um jogo de banheiro com jogo de toalha, que vai sair um vlog. Eu acredito que quando esse vídeo aqui sair, o vlog desse aqui, do peludinho rosa, já vai ter saído. Aí, eu vou limpar aqui pra começar a arrumar, e quando tiver arrumadinho, eu venho mostrar a vocês. Eu não vou mostrar arrumando, porque eu vou tentar fazer o mais breve possível. Assim que tiver pronto, eu venho mostrar a vocês como ficou. Prontinho, pessoal. Voltei já com tudo no lugar, tudo arrumadinho. Eu tentei colocar numa divisão de cores, pra ficar um pouquinho degradê. Não ficou perfeito, não, mas eu gostei bastante. Lá em cima eu coloquei alguns novelos de um quilo. Pessoal, essa cor aqui, ele é um tom meio mostarda. Eu comprei ele como se fosse caramelo, mas ele não é bem um caramelo, não. Ele é como se fosse um mostarda escuro. Eu, particularmente, não sou fã dessa cor, não, mas vou ter que trabalhar com ela. Esse aqui é um tom meio de bordô. Ele é mais escuro do que tá aparecendo aqui no vídeo. Não é um que tenha muita saída aqui. Eu pensei que seria um vinho bem bonito quando eu comprei na fábrica, mas veio essa cor. Mas eu vou ter que trabalhar com essas duas cores pra fazer alguma produção pra já se desfazer dessas essas cores aí, que tá meio paradinho. Aqui é azul marinho, cinza chumbo, preto, aí aqui tons de bege, caque escuro, cinza, cinza, tem atrás também, cinza, cru, tem atrás também, vermelho, vermelho tem atrás também. Aqui é um vermelho com brilho. Aqui tem dois abertos, mas eles são lotes diferentes. Esse que tá aberto é desse aqui, e esse aqui, desse aqui. Não sei por que eu abri, eu acho que foi porque eu ia começar um trabalho e a quantidade não daria. Aqui tem pink, tons de rosa médio, rosa bebê, azul royal. Aí aqui tem amarelo bebê, esses dois de trás ali são fio 4. Eu vou fazer alguma pecinha mais delicada, alguma pecinha pra mesa, algum caminhão de mesa, centrão de mesa, que é mais fininho. Aqui é um amarelo ouro, seria pra ser um amarelo ouro, mas ele não é tão vivo. Aí no vídeo tá aparecendo que ele é mais bonito, mas ele é um amarelo ouro meio escuro. Aqui são tons de laranja. Ali atrás tem mais. Aqui tem verde água. Ali atrás tem uma pecinha que é um joguinho de banheiro, que eu tinha começado pra mim, ainda não finalizei. Aqui é verde jade, ou verde tífane, depende, algumas pessoas chamam. Verde limão. Eu coloquei os fios de seda mais embaixo, eles ficavam aqui. Eu coloquei uma prateleira abaixo, porque eu uso eles pouco, não uso tanto quanto eu uso barbante. Aqui ficou dois jogos de banheiro que eu tenho pronto, e aqui algumas pecinhas que eu tô fazendo já pra o Dia das Mães. Aqui é um joguinho de suplá, que eu tô fazendo também, do barroco. E aqui embaixo ficou as sobrinhas. Tem umas sobrinhas que são as sobrinhas até grandes, que eu vou usar pra fazer tapetes. Eu, pessoal, sempre uso minhas sobras assim. Eu sempre vejo a quantidade, assim, as peças que tem... Pronto, me enrolei toda. Os cones que tem mais barbante, eu uso pra fazer tapetinhos. Se der pra fazer o pá, eu faço o pá. Aí, quando sobra, que tem aquela sobrinha bem pouquinha, aí eu uso pra fazer pesos de porta, puxa saco, peças que... Então, eu vou usando a sobrinha conforme a quantidade que ela tem, eu vou usando até o final. Tá, pessoal? Aqui tem cinza, preto, tem a sobrinha de roxo, de lilás, branco. Aí, o branco eu coloco dentro de um saquinho, pra ele não ficar amarelado. Tons de rosa. Tá? Essa parte do barbante ficou assim. Eita, dá uma estouradinha por causa da claridade da janela. Mas, acredito, tá dando pra vocês verem direitinho. Aqui nesse móvelzinho da bagunça, aqui é meu tubinho de fita, eu deixei ele aqui porque eu uso bastante. Aqui ficou, é uma pecinha que era uma tampa do vaso, mas ficou grande a base. Eu deixei aqui pra finalizar e fazer um mini tapete. Aqui minha balancinha. Aqui são cadernos, muitos cadernos, porque eu uso cadernos pra várias coisas. Anotações de pesa, anotação de medida, passo a passo básico que eu escrevo aqui. Várias coisas. Então, eu tenho vários cadernos. Aí, agora, eu vou mostrar pra vocês como ficou essa parte aqui. Aqui, eu coloquei aquelas sobrinhas que tão menores, que dá pra fazer um joguinho de banheiro ainda, só um. Ou nem dá pra um joguinho de banheiro. É uma sobrinha bem pouquinha. Então, as sobrinhas que tá bem pouquinha, eu botei aqui. Não aquela sobra que tá na metade, mas os que tão pouquinha. Aqui, eu coloquei essa... Esse marrom tá fechado. Aqui, eu só usei pra um joguinho. Esse tá fechado. Esse aqui é... Não, é esse. Esse é Charme, fio Charme. Que é pra quando as clientes pedem flores com linha Charme ou linha Anne, fio duplo. Eu uso esse aqui, pra ficar mais delicado. Esse aqui tá aberto, mas tem muito. Esse aqui também tem bastante. Aqui, eu tenho o amarelo. Esse tá fechado. E esse aqui é o mesmo lote desse. Esse aqui é amarelo, mas esse é premium. Esse aqui também eu usei um pouquinho. E esse eu usei um pouquinho. Aí, aqui em cima ficou os barrocos decora e luxo. Eu só tenho dois brancos e um e meio rosa. Fio encanto. E ali em cima ficou algumas linhas Anne. Eu não uso, pessoal, linha Anne pra barrado de pano de prato. Minhas clientes não gostam. Nenhuma delas até hoje nunca quis. E eu também não faço pra pronta entrega, porque eu sei que não vai ter saída. Porque eu moro no interior e as pessoas gostam de colocar os paninhos de prato no alvejante, na água sanitária. Então, eu uso o fio de seda, que é esse ali. Eu uso a linha lisa grossa. Tá? Aí, eu uso a linha Anne, pessoal, pra fazer barrados em toalha de banho. E pra fazer flores no fio duplo. Que muitas clientes pedem. É a florzinha mais delicadinha e eu faço. Tá? Então, ficou assim. Aqui embaixo ficou essas duas colas. Esse aqui é o porta-durex pra embalar. Esses copinhos aqui que foi, que eu dei de brinde no Natal. Esses dois pombinhos, que foi um presentinho que eu ganhei. Esse copinho meu, eu boto o meu arranjinho de flor. Aqui, minha caixinha de etiquetas com pérolas. Acho que eu já mostrei a vocês. Ó. Ali tem marcadores. Eu deixo tudo aqui. E aqui é o meu copinho de agulhas. Eu deixo isqueiro aqui dentro. Que é pra arrematar o fio de seda. Eu deixo minha canetinha rosa, que eu gosto de escrever com ela. Minhas anotações eu gosto de escrever com caneta rosa, porque fica tudo igual. Nem sempre fica, né? Porque às vezes eu perco ela. Aí eu termino usando outra. Aqui eu tenho agulhas de vários tamanhos. Tá? Esse potinho aqui eu comprei na carlojinha de três reais. Achei ele bem bonitinho. E ficou assim, pessoal. Meu cantinho. É um cantinho simples. Tá? Mas eu amo. Porque eu comecei com pouquinho barbante. Eu só tinha dois, três barbantes. Colocava dentro do meu rack da sala. E graças a Deus, hoje eu tenho essa quantidade. Não é uma quantidade enorme, mas é uma quantidade que eu sou muito grata a Deus. Porque demorou um tempinho pra ir comprando. E agora tá até pouco, porque eu usei bastante no fim do ano. Então, deu uma diminuída. Mas antes do fim do ano, tava lotado todas as prateleiras. As pessoas não ficavam na estante, porque não tinha espaço. Mas, em nome de Jesus, em breve, vai tá tudo lotadinho de novo. Tá, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. E aí Obrigado.